Lagoa dos Patros Lagoa eterna Primeira coisa Fazer que o povo saiba Que a expoquerência número 1 Existe em TAPS e vai ficar Que as pessoas podem marcar Nos seus calendários Que vão vir a TAPS em fevereiro E que todo ano vai haver a festa Da expoquerência número 1 E o fandango na guenense Que seja um atrativo Que conste do calendário turístico De TAPS É uma opção para as pessoas que vêm Para curtir a Lagoa maravilhosa Para curtir TAPS Saberem que vai haver Esse evento sempre Que elas podem vir Que as atrações vão ser bonitas Com segurança O evento vai existir Vamos trazer tapenses de fora de TAPS Turistas A ideia é agregar É trazer essa gente de volta Fazer com que esse amor Reacenda novamente Este projeto me foi passado Pelo meu amigo Martinho Santos Que ele tinha a ideia Da querência número 1 Porque famílias oriundas de TAPS Famílias enraizadas em TAPS Que porventura E por essas coisas da vida Se foram para outras querências E a gente quer trazer Essas famílias de volta Para que nesta data Haja um encontro bonito Dessas famílias todas aqui Neste evento Entendeu? Que todas as atrações Se mesclem com esta ideia De trazer de volta Para a querência Essas pessoas Essas famílias Que saíram daqui Por motivos profissionais Ou por qualquer outro motivo E que sintam Acima de tudo Orgulho E prazer Em estar de volta Na sua terra Que beleza Amaro Diz uma coisa Quais os dias do evento Aonde vai ser isso aí O que tu vai ter de atrações Para oferecer para o público aí? Ué 3, 4 e 5 de fevereiro Ali emendadito Colhadito com a festa dos navegantes Que é dia 2 Então o pessoal já começa E não para mais Certo? É grudadinho Então dia 3 Que é uma sexta-feira Na abertura Já vai ter Atrações bonitas Etc E tal Tchê Além do show Magnífico Do Marcos Vigolo Que vai abrir o espetáculo A noitinha Tem outras atrações maravilhosas Expositores Praça de alimentação E culminando Com o baita show Do Marquinhos Que vai ser o ponto alto Da primeira noite No sábado Após a abertura Normal Exposições E aquela coisa toda No sábado à tarde Haverá Baile da terceira idade Ou da melhor idade Ou da super idade Como queiram Que o pessoal já está Bombando com a ideia Vai vir o pessoal aí De Porto Alegre Os meus amigos O Zezinho O Zezinho Furquim Sim E o Luciano Macedo Que beleza Que são especialistas Em baile de terceira idade Vão vir animar Esta Esta festança da tarde À noite Um super fandango Na querência Com o grupo Gordiono O grupo Do qual eu integro Com muito orgulho O grupo do Porca Vé E aí o fandango Só termina Quando a pessoa Ficar 20 Sentido mais curto Das pernas Certo? No domingo A abertura Com outras tantas atrações A procissão Dos motociclistas Eu fiquei sabendo Que TAPS Em relação A tamanho e população É a cidade Do Rio Grande do Sul E talvez Da região sul Com o maior número De clubes de moto Sabia? Mas credo É uma coisa maravilhosa Então a procissão De navegantes Dentro do nosso evento No domingo A tardinha Tem a machada Com o Gabriel Que tu conhece Inclusive toque alado Para tocar no domingo também Então Está aí Que tu é um dos amigos Do Gabriel Vai tocar também Na machada do Gabriel E depois da machada Tem a bailanta De encerramento Para quem quiser ficar Quem puder ficar Com o grupo De bota e bomacha Uma domingueira Bagual Para o pessoal Aproveitar até a última Gota Da expo Querência E do Fandango Na querência Mas que maravilha E eu espero Para convidar Todo mundo Reforço O convite do Amaro Para a primeira Expo Querência Número 1 E o primeiro Fandango Na querência E a gente quer terminar Com música Pode ser? Pode Dá mais uma palinha Para nós Então assim Troquei meu cavalo Baio E os arreios Que eu tinha Por uma cordeona Veia Só para tocar Para as prendinhas Cresci carpindo Mandioca Dormindo Pelas tafona Hoje eu lido No teclado Da minha Velha cordeona Que beleza Deixando um forte abraço A todos vocês E até o próximo programa Se Deus quiser Um grande abraço